Eu volto aqui então com o Marcelo. Marcelo, porque se tem alguém que está interessado nesse arcabouço fiscal, é o mercado financeiro, né? Conta pra gente como é que foi a sessão do Ibovespa. É, o primeiro pregão da semana, nessa segunda-feira, teve uma queda leve, uma queda de 0,27% por vários fatores. Mas algo que estava na pauta, que estava na esteira dos assuntos desse início de semana, claro, é o arcabouço fiscal. Por que que está acontecendo? Tinha aquela expectativa de que o texto final seria entregue na última sexta-feira, não aconteceu, a expectativa era que acontecesse nesta segunda e acabou ficando pra hoje, terça-feira, como a Natália trouxe aí na nossa reportagem aqui no nosso SBT News. O que que isso deixa, né, o mercado tão assim eufórico? Porque o próprio mercado está um pouco dividido. Tem aqueles que acreditam realmente no destino correto das receitas extraordinárias e tem a outra parte do mercado que é muito receosa em relação aos passos do governo, né? Tem-se que o governo não vai conseguir realmente superar as metas de superávit. Então, nesse meio tempo, a gente tem resultados aí como esse. Tem um outro ponto que ficou em pauta nesta segunda, que deve repercutir ainda ao longo dos próximos dias aqui nesta semana no Ibovespa, que é, inclusive, a LDO, que a ministra Simone Tebet trouxe aí na reportagem, até porque tem toda uma expectativa, né? Esse, inclusive, é um projeto atípico que pontua a projeção fiscal dos próximos dois anos, contando, né, até porque tem que ter aprovação das novas regras fiscais. O presidente Lula não quer, em hipótese alguma, como a ministra disse, dar um aumento salarial do salário mínimo apenas da inflação. Ele quer acima, mas pra que isso aconteça tem que ter aprovação das regras fiscais. Outro problema é internacional, porque o mercado está esperando que a China divulgue os dados do PIB do primeiro trimestre desse ano. Enquanto isso, as empresas de minério de ferro, que é o caso da Vale, acabam ficando ali em segundo plano, é um pé no freio. Tanto que a Vale caiu 1,19%. Já o dólar que estava caindo na semana passada começou essa semana com uma alta de 0,45, cotado a R$ 4,93. Fernando. A Bolsa da China, que aliás, já deve ter até fechado, né, lá 11 horas à frente aqui da gente no Brasil. Marcelo, muito obrigado pelas informações.